Amém! Amém! Adorador A tudo que eu sou Adorador Assim Deus me formou E quem poderá Amar a voz de um coração Seus um grito ao céu Eu sei que vai estar Se eu me gloriar No mar que eu fumo no mar Nunca poderei Me ausentar No seu olhar Tu és o Deus Que me solta Tu és o Deus Que me vê Não tenho Todas as respostas Mas de uma coisa eu sei Mudou na minha vida Te adorarei Adorado Eu que sei Adorado Eu que sou Nada pode Nada pode Nada pode Adorador Talvez Talvez Sempre sós Me compreendam a voz Eu que sei Eu que sei Eu que sei Adorar É o meu prazer É o meu prazer Nada pode Nada pode Nada pode Adorador Nada pode Adorador Talvez Se eu me soltar Eu que sei Não tenho Você Não tem Nada pode Ela pode Te adorarei Oh, amor, sério que tem hora Oh, amor, sério que tem hora